Oi pessoal, essa é a nossa primeira entrevista de uma série de entrevistas que nós faremos entre a família. Nessa entrevista nós vamos falar com o Vossilas, primeira entrevista do Vossilas e ele vai contar um pouquinho das histórias da nossa família, porque nada como ouvir da boca deles mesmos que viveram a situação, né? Hoje é dia 31 de dezembro de 2014 e o Vossilas vai contar pra vocês um pouquinho de como ele conheceu a vó Neide, como foi Vossilas? Como que o senhor conheceu a vó Neide? Boa tarde pessoal, eu nasci em 1956, dia 12 de dezembro em Quatá. Então o encontro da minha esponja foi uma história muito grande, né? Conheci ela ali em Guarulhos, a gente conhecia, morava muito tempo perto, né? Ali criado quase bem dizer junto, ela estudou juntamente com meu irmão também, né? Na escola. Aí conhecemos assim, batendo papo, conversando assim lá em Guarulhos, eu fui lá em Guarulhos pra passar numa consulta lá, e eu tava no ponto de onda, aí comecei a conversar, conversa vai, conversa vem, e ali ela trocando assunto, trocando conversa, e ali eu pensava que ali não ia dar nada, só que era só amizade, conhecimento ali pela primeira vez, mas aí, virou esse casamento com o qual vivemos há 32 anos, graças a Deus, se fosse pra voltar o passado, voltar outra vez, voltar ao mundo de novo, eu casaria com a mesma mulher, casaria porque é uma mulher digna, uma mulher, graças a Deus, uma mulher que amo muito de coração, sabe? A gente tem os momentos difíceis, entendeu? Mas isso aí é de casal mesmo. E também morei muitos tempos também no interior, né? Na roça, muito sofrimento, e vim pra cá com a idade dos 14 anos de idade, pra cá morei, a primeira cidade que mudamos foi Sorocaba, fiquemos lá, nós chegamos em 69, faltando 6 meses pra o ano 70. Ali a gente ficou uns tempinhos lá, viemos, onde fez, em 1970, viemos pra Sorocaba, e aqui de Sorocaba pra São Paulo, e estamos aqui até hoje, né? Morei ali onde era o antigo clube desbancado. Foi muito sofrimento, a calma, e graças a Deus, né? Tenho uma família maravilhosa, tenho os meus netos, meus filhos, que eu amo muito meus filhos, e graças a Deus eu tenho uma vida feliz, né? Porque primeiramente tive um encontro com o Senhor, né? Graças a Deus, sirvo a Deus na congregação, né? E sou um cara, sou uma pessoa feliz na vida, e Deus ele tem sufrido tudo a minha vida, tem passado momentos difíceis, mas tem passado momentos bons também, momentos de choro e momentos de alegria, né? Porque todo mundo passa, que nesse mundo aqui, aquele que falar que não passa por prova é mentiroso, então nós temos que passar por prova pra ser aprovado lá na frente, pra ter o futuro lá na frente. E eu creio que brevemente, né? Se Deus, eu sei que está em nossa vida, e a nossa vida, se Deus quiser, vai mudar. Esse ano de 2015 vai ser um ano, um ano de paz, um ano de felicidade, eu creio na vida de muitos, né? De muitas pessoas, é... o que nós esperamos, que esse governo que está entrando, né? Que esse governo acorda pra vida, né? E venha fazer o que... o que ele falou que vai fazer pelo país, e eu creio, e eu estou acreditando que Deus, ele vai abençoar, né? Que esse governo, ele muda, muda essa lei aí, né? E que as coisas vêm correr bem. E graças a Deus vai tudo bem, né? Sou uma pessoa feliz, e só o que eu tenho de ver, esse é meu depoimento. Tá certo. Obrigada, pai. Obrigada, pai. Vamos lá.